Cara, sabe pra que que serve book? Pra você colocar na sua gaveta, mostrar pra família e só vão falar que você é linda e falarem que eles vão te ver numa alhação. Bem-vindos ao albergue! Eu sou a Lidy. Eu sou a Edilene e esse é o albergue no teatro. E hoje nós temos uma entrevista incrível com o produtor de casting Rafael Mota. Antes de começar esse vídeo, já se inscreve no nosso canal, curte o vídeo e compartilha pra todo mundo. Olá, pessoal! Hoje nós estamos aqui entrevistando o produtor de casting Rafael Mota. Seja bem-vindo, Rafa! Além de tudo, ele é nosso amigo. Acho que vocês já perceberam que a gente tem muitos amigos importantes nessa vida e o Rafael é um deles. Seja bem-vindo, Rafa! Você é tão ocupado. Sempre é muito difícil falar com você. Inclusive, quando não é profissionalmente, quando a gente não está aqui no... É muito difícil encontrar você, trazer você para a turma. Então, realmente é um privilégio ter você aqui hoje. Obrigado, meus amores. Eu amo muito vocês e acompanho sempre o canal. Às vezes eu estou corrido, eu vejo mais ou menos o tempo e vou passando rapidinho, sabe? O YouTube, para acompanhar quando não dá. Tá pagado! Rafa, vou começar. Para o pessoal que não conhece, não sabe o que significa da sua profissão, o que faz um produtor de casting e como você, que eu conheci a princípio como ator, chegou a essa profissão. Bom, eu vou contar então como eu cheguei a essa profissão. Eu sempre trabalhei, desde adolescente, como ator, mas dentro... Como ator, não é assim, publicidade. Que é um estereótipo de ator, né? Porque eu acredito que o ator de publicidade não é um ator. Mas isso a gente vai falar depois. Mas comecei fazendo a publicidade e aí depois fui fazer o teatro. Fiz o teatro comercial no Wolf Maia. É outro teatro onde eu conheci vocês. Dentro disso, eu comecei a fazer algumas coisas a mais na televisão. E um amigo nosso do teatro tinha me indicado a fazer um programa. Ele trabalhava com um público infantil, que estava famoso na época, na televisão. E ele me convidou para fazer o teste. Fui, passei, para fazer esse personagem infantil na época. Quando eu comecei a fazer o personagem infantil na época, ele demorou até para fazer. Esse amigo já tinha saído, aí eu fui fazer o personagem. E aí eu percebi algumas falhas. desde a maneira que o diretor falava o que a gente tinha que fazer com a maneira que ele queria que a gente se posicionasse frente às câmeras ou frente ao público quando a gente se trata de shows e peças. E eu quis mudar o conteúdo, na verdade. Eu falei, eu acho que as pessoas estão recebendo muitos vômitos em casa. As pessoas estão pagando e elas estão recebendo pontos de pessoas privilegiadas que estão pedindo estereótipos antigos e que não deram certo no ponto de sociedade. E aí eu peguei e fui estudar comunicação social, rádio e TV, mas já vindo trabalhar com produção. E dentro de produção, o que me encantava muito era eu era muito sonhador. Eu tinha muito o sonho business, o sonho... Então, eu nunca me vejo como ator, sabe? Quando vocês falam ator, eu peço desculpa a todos os deuses de teatro, a todos os métodos de tablado, porque eu era uma pessoa muito... Eu queria o TV fama. E está tudo bem hoje em dia eu entender e assumir o que eu queria. eu queria talvez o Clemura, eu queria o Camarote Brahma e não entendi. E aí, quando a gente começa a estudar o teatro em si, a raiz, quando a gente sai do business, quando a gente para de ver quando a escola que você faz de teatro não tem o aço que você desce assim maravilhoso, você percebe outro tipo de ator e vendo atores e atores, eu falei, quero encontrar milhões de atores no Brasil. Quero encontrar e conversar. Eu não tive uma gente, um hooker para me contar, um produtor de cash que conversasse comigo sem ser, ele querer me moldar. E é o que eu sempre tento fazer hoje com todos os artistas, desde figurantes a elenco. Eu acho que falta humanizar. E eu quis humanizar e melhorar o conteúdo da TV, tanto que eu trabalhei há alguns anos na TV Cultura cuidando de um programa que eu acreditava muito e levando pautas que eu achava muito incríveis. Mesmo que essas pautas muitas vezes eram não queriam por problemas políticos, culturais, estruturais, da emissora, mas brigava e eu acredito, eu sou muito orgulhoso, sem modéstia, muito orgulhoso de ter conseguido levar algum conteúdo bacana para a casa das pessoas. Essa é o meu trajetório. Então, como você falou, você trabalhou na TV Cultura, gente, além da Cultura, ele trabalhou na Netflix, Globo e um monte de outras coisas, esse cara trabalhou muito mesmo. E aí, eu quero saber qual foi o momento mais desafiador nesse seu trabalho. Mais desafiador, aqui, enquanto a gente entrou nos bastidores, a gente comentou da minha saída da TV Cultura. Eu tive dois momentos, que era quando eu estava em outra emissora como caracterizador e resolvi sair. E aí, depois, quando eu estava na TV Cultura, fazendo esse programa, o programa que eu fazia chama Persona em Foco. A gente levava grandes nomes da dramaturgia para um bate-papo muito legal. e eu comecei a fazer cinema. Nesse meio período, eu comecei a fazer duas séries. Eu fiz uma série para o Globo Play, que é a Ruanas, e em seguida, eu fiz sintonia. Em seguida, me convidaram para ir para o Tocantins fazer outra série. E aí, o meu grande sonho antes era conversar com a grande massa. e aí, a Netflix leva a grande massa. Eu não entendia muito bem como seria esse meu posicionamento. Mas eu fui, fui sair um pouco da caixinha, fui conhecer o Tocantins. Eu morei no Tocantins durante quatro meses e fazendo pesquisa de casting, de figuração, a elenco de apoio. E o Brasil é... Tem muita gente para ser descoberta e que bom que eu fui conhecer novos artistas com suas culturas. E falando um pouco dos atores em si, você acha que um ator para ter sucesso, ele precisa obrigatoriamente usar ou ter um empresário ou um agente? Ou é possível ter um ator de sucesso sem esses profissionais? Nossa, eu acho que você não precisa talvez desses profissionais, né? Dessa nomenclatura. Mas eu acho que você precisa, a partir do momento que você decide, abaixar sua guarda e tentar entender a realidade da profissão. Entendeu? Abaixou e escreveu o que eu preciso, como é que funciona, os pontos positivos, a televisão e o teatro mudaram muito. Estão mudando. As linguagens estão cada vez mais rápidas. Isso muito devido ao digital. Então, mas hoje também é muito mais fácil de ir no perfil do ator que eu gosto. Entender como ele lida a vida, entender talvez o que ele indica de livros, né? Entender o que ele assiste de séries. Então, acho que você não precisa ali de ter o empresário e o agente. Mas eu acho que você precisa ter uma sanidade, não sei se é essa palavra, baixar a guarda, baixar a guarda e escrever o que eu preciso para pensar o seu objetivo, seja o seu objetivo ser atriz de teatro, ser atriz de televisão, ser atriz de publicidade ou ser uma artista de musical, que também é outro estilo de artista. Mais ou menos isso. Então, como você falou sobre a sua odisseia ali no momento de Tocantins, eu queria que você detalhasse mais como foi tudo aquilo, como foi o processo de gravação, todo o processo ali que a gente sabe aqui por trás que foi bem tenso, mas eu queria que você contasse o que pode ser no ar. Meninas, foi muito tenso e eu fui muito seguro, o novo sempre traz medo, o desconhecido, então eu fui com muito medo e com muito medo e dentro disso acreditando que eu estava indo para o Tocantins, uma terra pequena com cultura diferente e eu sou uma pessoa, eu sou um LGBT com as minhas roupas diversificadas dentro daquela cultura que eu queria me posicionar e isso me trazia o medo, então, e é um absurdo, eu sempre fui uma pessoa que se você quisesse ir lá para conversar, esse foi o meu primeiro desafio no Tocantins, entender que estava tudo bem eu ser eu, o que importava eram outras coisas. a partir daí a gente começou um processo que uma das cenas a gente tinha um turistas, né, a gente gravava no Tocantins como se fosse o Pantanal e em uma das cenas eles estavam partidos e tinham os turistas da região e dentro dos turistas você tem japonês, você tem alemão, você tem toda essa diversidade de como encontrar essa diversidade no Tocantins. Aí é um trabalho de pesquisa e aí é o trabalho que eu mais gosto e isso que eu estou falando, gente, é para figuração e elenco de apoio. O elenco ele é, foi do produtor de elenco, né, X e quando eu cheguei a maioria do elenco de apoio estava bem formado mas eu que comecei a tomar conta deles depois e aí é um trabalho de pesquisa de Facebook e aí a gente gravava numa cidade chamada Natividade e aí eu fui dois dias para Palmas fazer uma reunião com as pessoas que tinham interesse e que faziam teatro porque existe uma federal, né, uma federal ou estadual, não sei, aí é uma faculdade então a gente encontrou esses alunos e aí é o amigo do amigo que indica, que indica que eu preciso de uma menina loira de um metro e quarenta que seja desenvolta e vamos conversar com ela e vamos explicar para ela tudo. É isso. Eu acho que a dificuldade na verdade foi eu querer ser errou e o trabalho de pesquisa, né, tipo, eu preciso de dez pessoas japonesas dentro do Tocantins e não sou eu que escolho, né, eu monto o cast, eu tenho dez opções de pessoas para escolher duas. Dentro disso, eu gravo eles, eu tiro a foto deles, alguns, às vezes, faz o famoso self-tape e manda para o diretor e o diretor aprova. Obviamente, você tem, às vezes, uma pessoa que fala, ah, eu não gosto disso, ah, essa daqui é muito boa, ela conversa bem, mas ela está muito nervosa, mas é ali o diretor que escolhe. Entendeu? Então, é isso. Produtor de casting, de casting, produtor de figuração, normalmente, é sempre a direção que escolhe. É, aproveitando e falar que a maioria das pessoas acredita que figuração e elenco de apoio é uma porta de entrada para você ser ator, profissional e tudo mais. Quando uma pessoa decide ser artista, ator ou atriz, qual que é o primeiro passo que ela deve dar? É fazer um book? É procurar um curso? É uma agência de talentos? Como você sugere? Qual é a sua dica para quem está começando? Nossa! Para quem está começando, galera? Primeiro, você tem que estudar. Você tem que ler. Leia, 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 estudem, estudem, estudem. Não é fácil. A gente entende que a gente está num lugar, quando eu falo de televisão, que tem uma música da linda quebrada que diz que não basta só estudar. Tem que ser muito mais. Tem que ser bonita. Tem que saber conversar. Tem que estar dentro de padrões estabelecidos que muitas vezes é problemático, mas é o que é. Bom, a primeira coisa, não faça book. Não. Ó, uma coisa muito importante. nenhuma agência que você for que pediu o seu dinheiro, essa agência é uma furada. Por quê? Eu vou lá na agência. Eu sou o trabalho da agência. Eu vou gerar emprego para a agência. Não tem por que eu pagar. Eu estou dando trabalho para ela. Porque o que acontece? Um perfil a mais que quando o produtor de casting ou o do produto for até ele, ele vai falar, olha, eu tenho 5 mil perfis. É isso que vende ele. Então, eu dou dinheiro para ele. No mínimo, ele tinha que me pagar para ser da agência dele. Então, assim, não aceite. Entendeu? É book sobre book. Cara, sabe para que que serve book? Para você colocar na sua gaveta, mostrar para a família e só vão falar que você é linda e falarem que eles vão te ver numa alhação. O book, ele te transforma e ele tira o seu brilho, na verdade. Ele está te colocando lá naquele padrão. Né? Naquele padrão que a gente aprendeu. A sua barriga está em perfeito estado. mesmo que você faça um look sendo uma pessoa gorda, a sua barriga não vai ser uma barriga de pessoa gorda ali. Eles vão mexer, sabe? E isso é... É isso. E para o produtor genérico, e para o produtor de cast, para o produtor de figuração, isso não serve. Eu só quero saber como você é de verdade, não como você é com 10 photoshops, com luzes e tudo mais. Sobre figuração e elenco de apoio, né? Que é uma das grandes dúvidas das pessoas. Eu acredito que você tem que estar à mostra, né? E como se mostrar, né? Eu acredito na figuração que é com o que eu trabalho bastante, né? Agora, por exemplo, eu tomo um projeto da Rede Record, que é um programa de simulações. E aí, a gente tem todo o cast de elenco com expressão, né? Então, figurantes com action, figurantes com ações, né? A gente não pode falar que é ator por conta de cachê e porque realmente não emite a fala, né? Mas, eu acho isso de uma genialidade para quem quer começar e para quem quer começar o mundo da televisão, de entender como funciona o set, de entender como o diretor, porque o diretor vai ter que te dirigir a partir dali, né? Ele vai falar, isso, agora corre! Tá lindo, tá lindo! Faz isso! E essa dinâmica, o set, ele precisa ser vivenciado. Eu acho que você pode fazer figuração e ganhar seu dinheiro porque ganhar dinheiro com teatro é muito difícil, mas eu acho que você pode selecionar onde você frequenta, você pode selecionar as pessoas que você está do lado da figuração e você pode aprender, você pode visualizar. Eu via, eu fazia a ruana e ficava ali marcando a figuração, anda ali, anda aqui, esbarra ali na Thaís Araújo e ficava marcando essas pessoas ali dentro do set. E aí, na hora, quando rodava, que todos já estavam marcados, eu só falava posição inicial, volta, corta. De resto, eu ficava admirado vendo como a Thaís trabalhava, como a Camila Pitanga exercia, e aí você vai ficando fascinado, você via como a câmera vinha e quando a câmera chegava perto dela, como ela mudava o semblante. Porque é isso, aí você muda, que é como se uma pessoa chegou perto de você, a câmera te encara, quando alguém te encara, você recua. Mas, enfim, eu acho que pode fazer e está tudo bem. A gente tem grandes nomes da dramaturgia que começou a figuração, a gente tem Cláudia Raia que fez figuração, a gente tem Fulvio Stefanini que fez figuração, a gente tem inúmeros, inúmeros, inúmeros nomes que fizeram, que começaram com figuração. Eu acredito que quem fala que figuração às vezes é ruim, é uma vaidade que a pessoa tem de não querer fazer, porque realmente você está lá e você nasceu para ser o ator, você quer comunicar, você quer contar história, e de repente o seu papel ali é andar atrás. E não é pouca coisa que você está na vida, a cena. Se eu não tenho ninguém ali no restaurante, não tem realidade. Se na hora ninguém vai separar a briga das meninas, não tem realidade. Se não tem policial para prender as meninas lá do Daruanas, se não tem pessoal do baile funk, do Sintonia, e aí eu acho que é uma questão de você saber observar. o problema é quando a vaidade é muito maior e você vai brigar com os outros para aparecer, para estar na linha de frente, para se mostrar para o diretor. E é isso, o diretor vai te olhar quando você estiver invisível, quando você estiver parado, concordando com ele, coisas simples assim. É sobre isso, meninas. Rafa, qual é a diferença de ser ator de cinema, de teatro e de televisão? Bom, eu vou começar a falar, tá? Eu acredito que a TV e o cinema, eles são mais ou menos a mesma coisa. O que muda no cinema é a forma de filmagem, né? O cinema você filma normalmente com uma câmera, você tem alguns outros artigos ali da televisão. E o tempo também, né? O tempo de estudar, o tempo que você tem que ensaiar, que daí você já tira um pouco de tudo, de muito que você tem no teatro. Então, chorar, sabe? Você chora com o olho, você tem que conversar muito com a pessoa com o olho, é assim, sabe? Eu não sei se estou fazendo certo, mas é como você gosta e você sabe que uma pessoa só fala a verdade com o olho. E a televisão é isso, você sempre vai transmitir. e o cinema ele é muito legal e existe um jogo de você decorar sua fala muito bom. É um joguinho que é assim, eu vou fazer rapidamente. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Coloquei essa frase. No cinema, quando você vai estudar com o elenco, essa frase, o que acontece? Eu nunca sei a resposta do outro. Às vezes, eu não encontro o outro. E, às vezes, o tom de atuação do outro é diferente. E eu tenho que saber, eu não tenho esse tempo de ensaio. Então, é. Aí você vai repetir a sua frase de roteiro de todas as maneiras. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar? Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar? Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar? Mas, aí você vai tendo isso. Só que, quando você faz isso no cinema, esse exercício, você faz com o diretor que vai te responder. E você tem que responder da forma que ele respondeu. Sempre que está preparado para o outro que você não ensaiou. E eu acho que é muito bonito esse lugar, porque você vai prestar atenção nele. Ali você vai esquecer tudo que é à sua volta. Dez câmeras, você vai perder o seu ego, você vai parar de pensar em você e vai entender a intenção do outro. Isso, dentro da sociedade, a gente não faz. A gente fala com o outro. Eu estou falando com vocês, mas eu estou olhando ali de fazer assim, eu estou vendo para eu entender como é que está. Então, quando eu paro de querer entender tudo que está acontecendo para entender uma conversa do outro, eu acho isso muito bonito no cinema. Porque você vai ter que estar disposto a receber a fala. seja ela como for. Então, o cinema tem muito disso. E eu vi fazerem isso. Então, ok. Porque não se tem esse tempo de ensaio, existem leituras, obviamente. Os atores de Hollywood todos fazem esses exercícios antes de qualquer filme. A leitura deles não é com o outro. A leitura deles é com um diretor, é com um preparador de elenco lendo o texto deles na mesma frase. Eles leem o texto na mesma frase. Teatro. Eu acho que teatro é assim, né? Todo ator de teatro é bom na TV. Via de regra, nem todo ator de TV é bom em teatro. Por quê? Eu acredito, né? Eu não tenho tanta propriedade assim para falar, né? Mas eu acho que o teatro ele é vivo. ele não me diminui no meu olhar, no meu close aqui do olho, sabe? Não vou mandar eu cortar. Eu vou realmente vivenciar aquela história contada. Porém, essa história contada no ator, o ator vai saber fazer ela para três pessoas, né? A gente tem esses problemas de plateias no Brasil, que vai ser algo mais contido. então o ator ele vai se aprender a fazer algo contido. Como também vai poder falar para milhões dentro de um grande teatro para muitas pessoas. Então, ele se expande. O ator de TV ele foi educado aqui, ó. Recolher. A falar corta, a falar tá bom, né? Eu acho que o ator de teatro além de tudo ele tem que ter uma preparação de confiança, sabe? Porque ninguém vai falar, ó, tá ruim, para agora, né? Você não pode. Então, então eu acredito que o ator de teatro ele vive a experiência, ele é grande, ele conversa. O ator de televisão, a mesma frase que eu falei aqui falando de teatro, o ator de televisão ele conversa, ele fala, ele dialoga. É muito, muito diferente a maneira que você fala com o audiovisual. E o audiovisual também, ele tem uma coisa, hoje nós estamos em três telas, mas se gerar um conteúdo onde as pessoas consigam assistir no YouTube ou em qualquer outra plataforma, a gente mescla, a gente vai colocar uma hora, só eu, uma hora, são os três. Por quê? Porque precisa de movimento. O nosso olho cansa quando tem só uma câmera. e que no audiovisual eu vou cortar uma frase e agora eu vou falar ela de lado. Eu vou cortar outra e vou falar com outro perfil para dar essa dinâmica. O que o teatro não precisa porque o teatro já está vivendo ele. Está bem? Não. Estou aparecendo? Ah, travou. Está bem? E aí, para vocês eu estou travada. Tá? Tá, então eu vou fazer a pergunta. Mais ou menos. Mais ou menos? Tá bom. Tá bom? Ai, é difícil. Como é que eu faço para ser um ator ou uma atriz da Netflix que agora o que está na crista da onda?